Neste vídeo você vai acompanhar a entrevista com a nutricionista sobre opções naturais para consumir com pães e torradas. Não perca também uma matéria incrível sobre aquarismo, como ter um aquário e quais são os cuidados. E mais, aprenda mais sobre a dança de sapateado com um grupo que vai nos ensinar muitas coisas. Isso tudo a partir de agora no programa Você Sabe Fazer. Programa Você Sabe Fazer, com Caroline Meyer. Oferecimento, Galeteria Santo Galeto, o verdadeiro galeto ao primo canto de Joinville. Olá, está começando o programa Você Sabe Fazer. Conheça agora opções saudáveis para passar em pães e torradas e adicionar as frutas para complementar o sabor. É grande a variedade que encontramos hoje em dia nos supermercados para passar no pão ou em torradas. Mas nem sempre são opções saudáveis. Quem vai nos dar essas informações é a nutricionista. Veja só. É possível usar uma pasta ou um patê saudável para usar em pães ou torradas? Sim. Hoje a gente já tem várias opções mais saudáveis, mais naturais, que podem substituir aí opções mais tradicionais, né? E que às vezes vinham ricas em alguns ingredientes não tão interessantes para a saúde. Quais são esses ingredientes e a composição? Muitos deles vêm com alguma oleaginose, então com alguma castanha. Ou a base é castanha do Pará, castanha de caju. A base pode ser o coco, pode ser uma manteiga mais saudável, pode ser um gergelim. Então varia bastante. Hoje a gente tem bastante variedade nesse sentido e já dá para a gente ter sabor e valor nutricional agregados. E qual é a diferença entre os patês tradicionais para esses patês saudáveis? Normalmente eles vêm com menos sódio, que é bem interessante, né? Eles vêm com menos açúcar, prevenindo aí algumas doenças. E uma questão bem importante, esses patês, essas pastas mais saudáveis, elas vêm com uma... normalmente não vêm com algum aditivo químico para dar garantia de durabilidade. Então muitas vezes eles têm uma validade um pouco menor, porque não tem aditivo químico para isso, né? Isso é uma grande vantagem. Quais são os benefícios que esses patês podem trazer para a saúde? Então, utilizando uma versão que vai ter menos açúcar, menos sódio, sem conservante, nós vamos prevenir uma série de doenças e inclusive evitar, por exemplo, o ganho de peso desnecessário. E existem opções mais benéficas para diabéticos, hipertensos ou para aquelas pessoas que querem emagrecer? Sim, sempre que a gente utilizar versões que vêm com, por exemplo, açúcar de coco ou versões sem açúcar e sem adoçantes artificiais, versões que não venham com uma quantidade aumentada de sódio, então sem esses aditivos. Isso vai ajudar tanto aquela pessoa que quer prevenir ou tratar uma patologia como diabetes ou a hipertensão e vai ajudar bastante também no processo de emagrecimento. Porque mesmo que ele não tenha um valor calórico reduzido, só o fato de ele não ter um determinado conservante que vai comprometer, por exemplo, o funcionamento intestinal, isso já facilita uma perda de peso mais saudável. Quais são as opções que tem na Emporium? Nós temos hoje opções à base dessas oleaginosas, como eu comentei, versões totalmente sem açúcar, versões com algum tipo de açúcar orgânico, uma quantidade bem pequena de um açúcar de coco ou açúcar demerara, que já é melhor. Temos geleia que não tem nada de açúcar ou também uma quantidade bem pequena. Algumas opções que são ricas em proteína e gordura, que pode ser associado com mel ou com melado, por exemplo. Então sempre que a gente utiliza uma torrada, um pão, e a gente faz uma combinação de pão, por exemplo, e geleia, ou mel ou melado, um exemplo, nós estamos combinando carboidrato com carboidrato. Se eu colocar, por exemplo, um tahine, que é uma pasta de gergelim associada, eu estou agregando proteína e gordura, o que deixa essa refeição mais saudável. Para quem não quer elevar muitos níveis de açúcar do sangue, previne bastante e pode ser uma forma da gente prevenir o ganho de peso também. Então aqui nós temos algumas opções desses patês, dessas pastas, que eu comentei que são mais interessantes para a saúde, né? Vamos falar de alguma delas. Então, por exemplo, aqui a gente tem um patê salgado de berinjela e aqui uma pasta de cacau. São versões à base de biomassa de banana verde, o que causa bastante saciedade, e tem alimentos funcionais. Quer dizer, o fato de a gente consumir esses alimentos, nós estamos melhorando a nossa saúde, fazendo com que a gente tenha prevenção de doenças, porque além de serem saborosos, a gente tem valor nutricional agregado. Além dessas opções, tem também a opção à base de coco, que é a manteiga de coco e o óleo de coco. Qual que é a diferença deles? O óleo de coco, ele é o óleo extraído do coco. A manteiga, ela é batida até ser transformada em manteiga. Então é toda a polpa do coco batida até transformar numa manteiga. São duas opções bastante saudáveis e também duas opções interessantes para a gente utilizar aí em pães ou torradas, por exemplo. Além disso, uma combinação que eu gosto bastante é essa pasta de gergelim, que é o tahine. Nós temos algumas opções, algumas marcas, com o mel, por exemplo, que é um açúcar natural. Então o tahine, ele tem um sabor neutro e o que se sobressai é o sabor do mel. Mas na combinação dos dois, eu tenho carboidrato e proteína. Não somente o carboidrato do mel. Por exemplo, numa torrada, se eu fizer a associação dos dois, eu melhoro bastante o valor nutricional. Vera, o que nós temos aqui na mesa? Então, para demonstrar que existe realmente opções saudáveis e gostosas, nós temos aqui na mesa um creme de cacau. Se assemelha, então, a essas versões tradicionais, porém, um pouco mais amargo, porque a ideia é diminuir um pouco a quantidade de açúcar, mudar o paladar doce das pessoas para um paladar um pouco mais refinado, que curta um pouco mais esse sabor mais amargo do cacau, do chocolate meio amargo, né? Então nós temos esse creme aqui, que é uma boa opção para colocar numa torrada ou num pão e utilizar num lanche da tarde ou até num café da manhã. Então, já que temos aqui, vamos experimentar aqui para conhecer o sabor também, né? Vamos chamar também o cinegrafista, vem, Charles. Vamos experimentar também aqui. Vamos experimentar também. O que que doce, Charles? Muito bom, muito gostoso, tanto é biscoito quanto também é doce. Muito bom. O chocolate, ele fica bem mais, sente bem o gosto do chocolate, amargo, né? E quais são as diferenças para as pessoas entenderem um pouco mais do que a gente está experimentando aqui? Então, a base desse creme é biomassa de banana verde. A banana verde, como ela é rica em amido resistente, ela dá mais sensação de saciedade e não eleva muito os níveis de açúcar no sangue. Então, para um diabético, para uma pessoa que quer manter ou perder o peso, é bem interessante. O cacau que está presente é rico em triptofano. O triptofano é o que aumenta a produção natural de serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Então, quem consome uma pasta com essas características, normalmente fica menos ansioso por conta dessa quantidade de triptofano. Então, ficou curioso para saber o sabor dessa torrada aqui com o chocolate e o cacau? Então, venha até a Emporium Produtos Naturais. Depois de alguns internautas nos pedirem uma matéria sobre aquarismo, nossa equipe foi atrás para buscar mais informações, como por exemplo, como criar um aquário, quais peixes comprar, quais os cuidados gerais, muitas curiosidades, a diferença de um aquarista profissional ou apenas uma pessoa que gosta de criar peixes, entre muitas outras informações você vai saber agora na entrevista. Veja só! Quais são os tipos de aquários? Hoje, nós temos, são praticamente divididos em dois segmentos, duas situações, tanto o aquário de água doce quanto o aquário marinho, o de água salgada. E na linha do aquário de água doce, você pode ter um aquário com quínguos, que são peixes de temperatura fria, os peixes africanos, os aquários africanos, os aquários tropicais também, os aquários amazônicos, os aquários jumbos, que estão muito na moda agora, com os peixes jumbos. E os marinhos, geralmente, eles são divididos em dois segmentos, que são os aquários com peixes e os aquários de corais. Qual que é a medida certa do sistema de filtragem? Como usar? Carol, para cada tipo de aquário, existe o melhor sistema de filtragem. Assim como o melhor substrato, a melhor iluminação. Então, um aquário tropical, por exemplo, a gente faz a indicação dos filtros, dos canisters, que são sistemas de filtragem, hoje, com uma qualidade eficaz, muito boa, as qualidades dos canisters. E isso é desenvolvido principalmente para cada tamanho de aquário. Então, para cada tamanho, existe o equipamento melhor, com a vazão melhor. Vamos dar um exemplo. Um aquário com muitas plantas, com o sistema de filtragem, ele tem que ter pouca circulação de água e um alto poder biológico dentro desse filtro. É diferente de um aquário de king, um aquário de ciclídeo africano, que são peixes que acabam fazendo uma sujeira maior dentro do aquário. Então, o sistema mecânico do filtro tem que ser muito bom. É ele que vai segurar toda a sujeira, o material orgânico. É ele que vai deixar essa água em melhor qualidade. E como escolher os peixes e quantos colocar dentro de um aquário? Aí vai conforme todo o projeto do aquário. Então, a gente normalmente divide esses peixes pelas famílias. Tem peixes que estão de temperatura alta, carnívoros, pH baixo, dureza baixa. A gente não pode misturar com um peixe de água fria, com um peixe que é herbívoro, com um peixe que come no fundo, o outro come em cima, na superfície. Aí entra novamente o papel do lojista, entra o papel da experiência, para não acontecer erros. Então, o cliente tem que estar sempre bem informado e bem instruído pelo lojista. E em relação às plantas? A planta é um mundo à parte. Para quem entra no segmento dos plantados, é uma paixão sem vista. Você acaba sendo o jardineiro do seu aquário. Então, ali fica a emoção, onde você tem o crescimento, tem a poda, tem o desenvolvimento delas. É muito bacana, né? Você vê uma planta fazendo fotosíntese dentro do aquário, se desenvolvendo. E o aquapaisagismo, ele entrou no segmento do aquarismo, para os amantes dos aquários plantados. É o desenvolvimento, né? É a evolução de todo aquário com planta, é o aquapaisagismo. Quantas horas por dia ou por semana que a pessoa que quer ter um aquário, ela precisa ter para cuidar também? É, a gente diz que o aquário, ele, numa residência, numa empresa, ele tem que ser algo bonito, algo que traga alegria, algo que te tire o estresse. Ele não pode ser um incômodo. A partir do momento que ele é um incômodo, ele não serve para estar fazendo parte daquele ambiente, né? Então, um bom aquário, com ótimos equipamentos, com ótimos sistemas de filtragem, você tem que, pelo menos aí, diariamente, 10, 15, 20 minutos, nem que for aquele momento de você alimentar os peixes, observar, ver se tem uma folhinha que soltou, tirar do aquário, e pelo menos uma vez por semana, você desenvolver aí um período para manutenção, tirar um período para manutenção, e fazer uma TPA. Então, aí você vai perder aí, pelo menos uns 30 minutos, uma vez por semana, e todo dia aí, uns 10 a 15 minutos, para aproveitar a beleza do aquário também, né? E quais são os equipamentos que é preciso? Hoje, em todo o meio, todo tipo de aquário, você precisa de um bom filtro, né? Nos aquários de água doce, tem os filtros externos, tem os canisters, dependendo do tamanho do aquário, é montado um sistema com SAMP, o aquário marinho, é indispensável você ter um bom skimmer, um resfriador de água, para quem vai trabalhar com os corais, a temperatura do aquário marinho, ele não poderia passar os 26 graus, assim como a iluminação mais apropriada, né? Então, para quem vai trabalhar, por exemplo, com um aquário marinho, com coral soft, com coral mole, né? A iluminação não precisa ser tão forte. Agora, para quem vai trabalhar com os corais duros, como as acrópolas, aí a iluminação tem que ser de uma qualidade superior, essa água também tem que ser mais pura, né? Cuidar bastante com os parâmetros, né? E o aquecimento, né? Nós estamos passando por um período frio, então isso também é indispensável, você ter ótimos aquecedores, né? Que variem um pouco a temperatura deles, né? E o que causa o estresse dos peixes? Que é um fator que mata muito os peixes hoje, né? O estresse é o pior momento, a pior situação para os peixes, né? Então, quando a gente recebe os peixes, né? Das distribuidoras, dos produtores, quando sai da loja, vai para a casa do cliente, tudo isso é fator de estresse. Num aquário comunitário, por exemplo, com peixes mais agressivos, né? O peixe, às vezes, é agredido por outro peixe e isso forma um estresse muito grande nele. Ou até mesmo, né? Você vai montar, você vai projetar um aquário e tem uma televisão que fica com som alto ou é um ambiente onde tem muita criança, ou latido de cachorro, né? Isso acaba, de uma certa forma, estressando o peixe. E, realmente, o peixe estressado, o organismo dele não vai funcionar direito, né? Então, ele não vai se alimentar bem, ele não vai nadar o que ele precisa nadar. Então, ele vai sentir. E, se a gente não observar isso a tempo, né? A gente acaba perdendo o peixe, né? E a questão do tamanho dos peixes. Também é importante você colocar o mesmo tamanho de peixe no mesmo aquário? Por quê? Depende isso tudo das famílias deles, né? Então, assim, você vai usar... Vou dar um exemplo, né? Os quínguos, né? Peixes de água fria. Se você botar quínguos grandes com quínguos pequenos, não vai ter nada. Não vai te dar problema. Agora, se você pegar um peixe tropical, por exemplo, né? Umas acarás-bandeiras, né? Pegar umas maiores, né? E acrescentar depois umas menores, com certeza, essas maiores vão acabar acuando essas menores, né? Porque está invadindo o território, é menor, muitas vezes vão beliscar, vão machucar. E no meio aquático, está muito propício, né? Um fungo, uma bactéria. Então, acaba afetando isso diretamente, né? Tem que cuidar disso tudo, tem que ser bem instruído, né? Para não ocasionar essa situação, né? É, todos os aquários existem os parâmetros de água, né? Então, resumindo isso, o que a gente tem que ficar atento é amônia, nitrito, nitrato, fosfato, né? pH, o KH, o GH, são todos os parâmetros básicos que a gente tem que ficar sempre de olho, né? E isso a gente consegue com os testes, né? Então, existe hoje uma gama de testes, né? Desde os mais econômicos, até os mais precisos, né? E sempre, pelo menos aí a cada 15 dias, né? Fazer os testes desse aquário, para ver se está tudo certo, né? Então, o peixe, ele não vai te falar se alguma coisa está errada ou não, né? É a gente que tem que descobrir. E para a gente descobrir, é fazendo os testes mesmo. Não tem outro jeito, né? Tem alguns parâmetros que são letais, né? como amônia e nitrito, né? Se isso estiver num nível alto, né? Se com certeza os vivos ali de dentro não vão estar vivendo bem, né? Vão estar sobrevivendo e por pouco tempo, né? Tchau! 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 Gostaria de convidar vocês a conhecer nosso bufê de segunda a sábado, com cardápio variado, 30 tipos de salada, 18 acompanhamentos, 6 tipos de carnes todos os dias e também contamos com o nosso bufê de sobremesas livre, 4 tipos todos os dias. Sabemos que a dança é uma arte, mas também sabemos que dançar sapateado não é tão fácil como se imagina. Por isso o programa Você Sabe Fazer acompanhou uma aula para mostrar as curiosidades e como é este estilo de dança. Assista agora! Hoje nós vamos mostrar o programa Você Sabe Fazer, foi atrás de um grupo que dança sapateado. Vocês vão conhecer um pouco mais desse estilo de dança, veja só. Qualquer pessoa consegue aprender a dançar? Sim, qualquer pessoa, assim, não tem limitação, então qualquer pessoa, qualquer idade pode aprender a dançar. O que é preciso para aprender? Olha, o principal para aprender a dançar é força de vontade. Tendo força de vontade a gente consegue fazer qualquer coisa. E me diz uma coisa, o que o sapato tem que faz esse som? Então, nosso sapato de sapateado tem duas chapinhas de ferro, uma na frente, mais ali na parte dos dedos e uma atrás na parte do calcanhar, então é isso que faz o nosso som. O que é? Quanto tempo de aula que uma pessoa precisa fazer para aprender o básico para dançar o sapateado? Então, para aprender o básico, que a gente chama, são os sons de um som só, que faz um barulho, de dois a três meses, com aulas regulares, umas duas vezes na semana, a gente consegue aprender o básico, que são os passos que fazem um som. Isa, você como aluna, há quanto tempo que você já dança o sapateado? Bom, há mais de cinco anos eu já pratico essa arte que me encanta muito. É difícil? No começo é, mas com o tempo você pega a prática e dá vontade de sapatear onde você está. Você está no mercado, você começa a bater o pé, você está na aula, você começa a bater os pezinhos. Todo lugar que você está, você lembra do sapateado. É uma coisa difícil de esquecer, sabe? E o que que te fez começar a fazer aula de sapateado? Bom, é de ver do Festival de Joinville, eu achava muito bonito, e daí eu decidi procurar essa arte aqui na cidade, e eu comecei a fazer aula de sapateado. Então, mostra um pouquinho do que você sabe fazer. Por que você gosta de aprender sapateado? Assim, foi uma arte que eu comecei a ver com os outros ensaios das minhas amigas. que elas faziam sapateado e eu comecei a gostar. Daí eu comecei a fazer as aulas e eu me entusiasmei tanto que eu comecei a querer mais, 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 e agora eu não largo mais. Há quanto tempo você já dança? Sapateado, eu danço três anos, mas danço em geral, assim, cinco já. E como ficam os pés? Porque os bailarinos, a gente sabe que machuca bastante também. E o de vocês que dançam sapateado? Então, assim, ó, vou confessar que não machuca tanto quanto uma bailarina de balé clássico, né, que usa sapatilha de ponto e tal. Só que como o nosso sapato, o modelo profissional dele, ele é feito de couro, então ele é um sapato mais duro, ele machuca um pouco o pé. Às vezes acontecem uns calos, uns roxinhos, umas unhas quebradas, mas a gente consegue cuidar, não tem, assim, aquela coisa muito extrema, não. Machuca, machuca, mas não tanto. E no dia a dia, você não acaba tendo o costume de, às vezes, sem perceber, estar batendo o pé? Ah, sempre. Até tem uma história engraçada, quando eu prestei vestibular, uns poucos anos atrás, eu comecei a ficar nervosa e eu não sei porque eu comecei a passar uma coreografia com os meus pés enquanto eu fazia vestibular, e eu só me dei conta que eu tava fazendo isso quando o menino da frente, ele olhou, assim, pra mim, com uma cara, deu, ah, tá, eu acho que eu tô batendo o pé. Então a gente bate o pé sem nem perceber uma coisa tão natural que a gente nem percebe mais. Como você acha que está o cenário do sapateado atualmente no Brasil? Então, eu acho assim, ó, o sapateado é uma dança que vem crescendo constantemente. Quanto mais passam os anos, mais vai crescendo. Não é uma dança tão comum, assim, que nem o balé. Você encontra o balé clássico, jazz, em qualquer lugar. Então o sapateado é uma dança, assim, ó, que vem, que tá crescendo. Cada vez mais a gente encontra mais escolas, os professores tentam se especializar mais no sapateado americano. Então tá cada vez crescendo mais, assim, é muito bonito de ver que mais pessoas, que tem gente que até não conhece o sapateado. Então mais pessoas de fora que gostam de dança, elas estão se interessando mais no sapateado. É uma dança que vem crescendo muito aqui no Brasil, muito mesmo. Você como professora, o que cada aluno deixa em você? Ai, isso é difícil dizer assim, porque cada aluno sempre deixa um pedacinho dele em você, assim. Às vezes até o jeitinho dele de dançar, o jeito dele de agir na aula, o jeito que ele vem falar contigo, fazer pergunta. Então cada aluno a gente, a gente que é professor também acaba aprendendo com o aluno. Eu aprendo muito com a minha professora e eu acho que às vezes também ela deve aprender um pouco comigo. E como eu sou prof também, meus alunos aprendem comigo e eu também aprendo com eles. Porque cada um no sapateado adquire um jeito de dançar, adquire uma performance única. Então cada aluno deixa um pouquinho de si na gente que é professor. Bom, agora elas mostraram o que elas sabem fazer, mas eu vou tentar aprender um pouco da dança sapateado. Vamos ver o que vai acontecer agora, né? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tchau! Até lá! Tchau! Programa Você Sabe Fazer, com Caroline Meyer. Oferecimento Galeteria Santo Galeto, o verdadeiro galeto ao primo canto de Joinville. Gostaria de convidar vocês a conhecer nosso buffet de segunda a sábado, com um cardápio variado, 30 tipos de salada, 18 acompanhamentos, 6 tipos de carnes todos os dias. E também contamos com o nosso buffet de sobremesas livre, 4 tipos todos os dias.